Fala meu povo, nossa aqui outra vez com o vigésimo episódio de State of the K, sim rapaz, quem diria que essa série faria tanto, tanto, tanto sucesso e eu queria começar o vídeo de hoje já mandando um salve pro meu amigo Adler, Adler Donetsk, esqueci o seu sobrenome Adler, mas eu sei que você está sempre compartilhando meus vídeos e fazendo um grande, dando um grande apoio ao nosso canal aí que já está chegando quase a marca dos 800 inscritos e eu estou muito feliz por isso, eu tenho o que dizer pra vocês também que deve estar todo mundo numa grande expectativa né velho, porque o jogo estava pra sair a versão do PC dia 23, ou seja, essa terça-feira agora, no caso, amanhã, e vocês muito provavelmente estão no aguardo assim como eu, só que eu li um artigo dia 17 se eu não me engano, dizendo que o jogo ia sair esse ano ainda que o jogo ainda ia sair esse ano, então, talvez não saia o dia 23, não sei porquê, o que a Undead Labs tem feito com os fãs do game, não é uma coisa legal tá, não foi legal, eles disseram que ia ter um modo multiplayer e não tem esse modo, e não vai ter também né, que iam lançar, mas não vai ter mesmo, já está comprovado isso, e várias outras coisas, vai acontecer pelo menos um update, que talvez seja o update do modo sandbox, que vai ser, sei lá, como se fosse uma DLC, mas acredito que seja de graça, e você vai poder chamar seu amigo, no caso, mais um sobrevivente, aqui dentro do acampamento, pra poder sair com você, e não ficar tão vulnerável, tão sozinho, quando você estiver fazendo aquelas ondas do zumbi, certo? Mas é isso aí galera, hoje a gente está no episódio 20, está chegando ali alguém que eu tinha mandado no vídeo anterior, agora as coisas não se movimentam quando a gente está... Olha só, olha lá, as coisas não continuam acontecendo quando o jogo está parado, como acontecia no começo da série, isso porque... Pera aí mano, deixa que eu mato, pode deixar, você tem que correr lá e devolver as coisas minha filha, para o acampamento, eu tinha pedido para ela ir lá na base militar, não sei se vocês lembram isso no vídeo 19, Então é o seguinte, tem pouquíssima coisa nessa altura do campeonato, para se fazer no game, que não sejam as missões principais, talvez eu mudasse de acampamento, mudasse de onde eu estou para um acampamento... Ah, vou deixar ela aí na moral, mudasse de acampamento e fosse para outro lugar, e aqui olha só, essa missão todo mundo já viu, essa é uma missão também, Eu tenho um aliado com problemas, eu poderia ir lá e salvar, que é o que? Destruir o zumbi feral também, o armory zed na verdade, e eu tenho essa missão aqui disponível para o jogo, que é help with a delivery, ou seja, ajudar com uma encomenda ou entrega, deixa eu ver aqui, acho que estou no lugar errado, então é isso galera, Eu não sei o que vai ser da série quando realmente a gente chegar na última missão, eu acho que você ainda pode continuar sobrevivendo no game, eu espero que sim inclusive, porque senão eu vou ficar muito frustrado, o jogo vai acabar assim, eu vou ficar muito frustrado, E com esse modo sandbox que está por vir, você vai poder ir talvez visitar até outras cidades, eu não sei como é que isso vai funcionar, mas eu li algo a respeito, talvez venham novas cidades para o game, não sei, realmente eu acho que isso seria a título de DLC mesmo, Vamos continuar por aqui, eu acho que por aqui eu vou acabar saindo naquela, vou entrar para cá primeiro, e aí eu poderia fazer, alguns inscritos já deram, nossa velho, hora da alertada, que isso? Alguns inscritos deram a ideia de eu fazer toda semana um, dois vídeos só com sobrevivência e tal, e mudança de acampamento, e eu não sei como é que vai funcionar isso ainda, tá galera, mas a gente vai pensar e vai fazer o negócio da melhor forma para vocês, Olha as travadas do game aí de novo, nossa mano, olha o que que é isso hein, e eu estou indo lá para a missão Help of the Libre, como está demorando bastante, provavelmente vai demorar para, deixa eu ver se eu consigo tocar de carro aqui, não, não vou precisar, vou no carro da polícia mesmo, que é bem mais rápido, como está demorando, vai demorar para chegar lá, vocês já estão acostumados com isso, eu vou de Pluft, E tá aí galera, a gente está na reta final aqui já para, para encontrar, para chegar na missão na verdade, e tem uma horda bem aqui na minha frente, que acaba de ser alertada, e o que que vai acontecer? Alguém adivinha? Isso aí mesmo, o carro deu meio que uma pegada de fogo ali, vamos ver se a gente, nossa tem cerca aqui galera, tem uma cerca, isso vai dar merda, Nossa velho, não, 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 bati numa pedra que eu não estava vendo, vou ligar aqui o farol, o carro já está meio debilitado, debilitado o que rapá? Nossa, a galera está, a galera está se matando aqui mano, que é isso aí, tem um cara já machucado para caramba aqui, tá, quem é que fala comigo aqui na missão? Quem que é, você? Vamos dar uma carona para ele, nossa mano, vamos matar aqui por favor, deixa eu matar também, tá, tá, vamos dar uma carona para ele então, acabaram de ser criadas no meu acampamento, 3 home maids, ou seja, painkillers, analgésicos caseiros, vamos lá, vamos dar a tal da carona para ele, o cara é igualzinho velho, o Jacob, olha lá, irmão gêmeo, E vamos lá né, vamos levar o Sam para casa, deixa eu ver aqui, olha o cara é muito parecido, olha lá, é o mesmo cara, nossa velho, que ridículo, tá, só tem esse carro aqui, Mas na estrada, eu devo trocar, eu devo trocar de carro, vamos ver, vamos sair aqui, não vou atropelar não, mas, mas, tão fortemente, porque, pode dar merda galera, Horda alertada, rapaz, eu estou brincando com minha vida aqui, mas eu não vou fazer isso não, que eu não quero, eu quero encerrar o Estate of Decay, se é que eu vou encerrar né, Mas eu quero, pelo menos, chegar até a última missão, com o personagem, que eu estou jogando agora, com o Jacob, Nossa velho, muita, muita, muita horda, muito zumbi nessa estrada aqui, cara, eu estou desviando deles todos, e vamos ver aqui agora, mais ou menos, onde que fica a missão, Espera aí, vou ter que sair ali, qualquer coisa, eu volto galera, pluft, e aí galera, já estamos aqui, basicamente, do lado da estrada, estávamos de lado, agora estamos de frente, E vamos levar, o Sam para casa, será que é só isso mesmo, será que vai ter algum problema, e tal, vamos lá, chegamos galera, Tenha medo de ter um bichão aí, um zumbi daqueles, hein, Ele vai pedir outro favor, mano, Ele vai dizer que não é para contar aos outros o que aconteceu com ele, acho que ele foi mordido, e tal, E falou para as pessoas, porque isso deixaria as pessoas preocupadas, E aí, rapaz, não adianta, É, ele quer esconder aqui, ele está mordido, eu acho, E tá aí, ganhei mais 10 de influência, e mais reputação com essa comunidade, Poxa, velho, eu sempre quis saber como ganhar reputação com comunidades, velho, Então eu vou dar um pluft, e vou voltar para a nossa base, ok? Pluft, que tá aí, a base tá bem, Tá bem debilitada, vamos dizer assim, Temos com vários problemas de moral, Tem a missão aqui embaixo para fazer, um aliado com problemas, Temos infestações para a gente matar, Eu quero saber esse ponto verde aqui, Ah, é a Sam, Acho que ela bugou, hein, velho, porque ela está desde o vídeo passado, A gente ajudou ela no começo aqui, ela já estava próximo daqui, Vamos ver, essas aqui são as missões normais, Vamos tentar fazer essa missão aqui, né, ajudar um aliado, até agora, Espero que o jogo não tenha bugado, e não tenha, tipo, desliberado, Se aqui, se a palavra existe, A missão, a última missão do jogo, Vamos lá, deixa eu ver aqui, se, é, esse carro tem pneu, pelo menos, Então vamos lá, né, fazer o que? Vamos sair, e buscar, Liguei aqui a lanterna do carro, a lanterna, nos faróis do carro, Talvez a gente tenha que, Continuar vindo direto aqui, Vão ter dois carros ali na frente, Zumbis por toda parte, Dois zumbis que vão se morrer atropelados, Me parece que tem um carro, Me parece que tem um carro, Novo aqui, Aquela espécie de carro veloz, Vamos ver o que que está acontecendo, Tem um aliado com problemas, Vamos lá, Ah, velho, é ela, como sempre, cara, Tá, morreu, Você morreu também, E vamos voltar pra casa, Let's go, let's go, Ah, que bosta, mano, Vamos entrar logo aqui no carro, Pra não termos problemas, Vamos entrar nesse carro aqui que é melhor, Rápido, moça, Entra aí, aí, É sempre ela, né, cara, Mesma moça, sempre, Vamos voltar pro nosso apartamento aí, Não quero atropelar ninguém, Pra não estragar o carro, Apesar que o ronco do motor dele é bem grande, Faz bastante barulho, Olha lá o tanto de barulho que faz no mapa, Carro importado, né, cara, Vamos lá, Desce aí, Vamos voltar pra casa, E nada da missão principal, galera, Aparecer, Tô muito preocupado, Porque a missão de... Tá, Fizemos a missão, Tem essa daqui também, Que é... Destruir o tal do zumbi... Do zumbi com armaduras, E vamos lá, né, Não tenho o que fazer, Eu não quero fazer essa daqui, Porque eu já mostrei pra vocês todas, E... Muita gente falou, Não, Por que você não faz o vídeo? O vídeo do vigésimo episódio bêbado, Cara, A galera vai adorar, Velho, Mas eu acho que esse lance de fazer... De fazer os... De fazer as paradas bêbado, Não é legal, né, galera, Mesmo porque deu até uma polêmica, Mas eu gosto, Polêmica, Eu adoro polêmica, Velho, Nossa, A horda aí, Vai chamar muita atenção, Principalmente porque o carro fez isso, Que que é isso, Mano, No meio de duas hordas, No meio de duas hordas, O que que o Nose vai fazer agora? O que que o Nose vai fazer agora? Corre e entra aqui, Rápido, garoto, Puts, Velho, Olha lá, Rapaz, Essa foi demais, Renderizou um trem na minha frente, E quase que eu morro, Velho, E bem o carro novo que eu queria, Pera aí, Coçar o nariz aqui, Coçar o Nose, O Nose do Nose tá coçando, E vamos ver aqui, A gente tem que entrar aqui, Mas tem muito zumbi, Vamos ver se a gente mata aqui, Um por um, Vamos ver se a gente perde o menos de life possível, Olha lá, O Nose em combate tá matando a pau, Que que é isso aí, Tô parecendo um, É, Mas eu, Mas eu tomei umas, Umas porradinhas também, Tem cinco agora, Vamos entrar logo aqui no carro, Pra, Não termos problemas, Nossa mano, Porra, Galera, Se o jogo tiver bugado aí, Vocês que já tiveram problemas de bug com o jogo, De não aparecer a última missão do jogo, Que deveria aparecer, Não é? Nossa, Vamos entrar aqui, Abaixadinho, Porque, Vamos ver, Vamos ver o que a gente acha de suprimento aqui, Não, Eu acho que, Ó, Tá se movendo, Tá se movendo o sobrevivente lá, Tá se movendo, E vai vir o meu encontro, Pra me chamar pra matar o zumbi armado, E aí, Juliana, Vamos fazer logo essa missão, Nossa mano, Pô, Problema que, Entra aqui no carro logo, Moça, Rápido, 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 Putz, Tá muito difícil, Galera, Já matamos? Ah, Armized killed, Que maravilha, Eu matei sem, Sem querer, Sem olhar, Mano, Tá, Tem uma horda bem na minha frente ali, Que eu poderia atropelar, Mas eu não vou fazer isso, Deixar ela viver, Nossa, De novo mano, Porra, Travas travadas do jogo, Já estão se enchendo muito, Muito o saco, Galera, Putz, Vamos lá, Tá, Vou voltar aqui pro acampamento, E ver se surge mais alguma missão, Eu tô muito preocupado mesmo, Aí, O sargento, Ah não, Ele tá falando só que, As pessoas devem permanecer em suas casas, Com as portas e janelas trancadas, E blá blá blá, Só isso, No máximo, Alguém tem que me falar aí, Galera, Coloca aí nos comentários, Se você sabe, Se tá bugado, Se tá com algum problema, Se parece que realmente tá bugado, Eu vou trocar a arma branca aqui, Preciso de uma blunt weapon, A melhor que tiver, Tá, Essa aqui tá ótima, E vamos ver, Eu tô preocupadíssimo, Eu não tô achando mais missões, E vamos fazer então, Já que não tem jeito, Vamos fazer a missão, Que alguém precisa conversar comigo, E alguém precisa relaxar, Vamos lá, É, Nós vamos chutar alguns traseiros, Vai te fazer melhor, Você vai se sentir melhor, Então lá vamos nós, Fazer a missão, Que a gente já fez dez vezes, Pra ver se a missão aparece, Eu espero que ela realmente apareça, É o que eu estou esperando, De verdade, Já estamos pertinho aqui, Não vamos precisar de plufts hoje, Nessa hora pelo menos, Se embora, Vou dar uma, Uma buzinada para os zumbis saírem, Matar alguns de vez, E dar Claire na área, Putz, Ela vai arrancar a porta, Ela vai arrancar a porta desse jeito, Agora não vai mais, Continuo buzinando, Para ver se eles vêm, Era praticamente uma horda, Que tinha dentro, Matando devagarzinho, Venham, Não deu, Porra, Não deu, A área clear ainda não, Foi outra horda, Agora tentar me matar, Eles vão entrar na casa? Estão pensando que é uma festa isso aqui, Galera? Olha o que eu faço com vocês, Olha o que eu faço com vocês, Pronto, Não é possível, Não deu, A área foi clear ainda, Não acredito, Mano, Venham, 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 Morre, Vai dizer que não, Vai dizer que não está clear, Então vamos entrar aqui, Vamos quebrar todo mundo na porrada, Vamos dar porrada em todo mundo, Vamos dar porrada em todo mundo, Rapaz, Cadê? É, O cara saiu, Mano, O cara saiu, Vem, Vem pra cá, Vem pra cá, Só falta matar aquele zumbi, Cara, Só falta matar aquele, Peraí que eu vou correr, Vou dar um voador na tuas costas aí, Olha a voadora, Vai dizer que não, Que não está clear a área ainda, Vou dar outra voadora, Errei, Calculei mal a distância, Tangente, E continua ainda sem, Sem a área clear, Nossa, Esse jogo está bugado, Já que já está dando raiva, Vai dizer que não também, Falta só esse aqui então, É o último zumbi da tela, Pronto, Não está clear a área então, Vamos embora, Clear é a área, Vamos lá, Deve ter mais gente aqui dentro, Agora parece que ele vai liberar, Então vamos lá, Return to Rome, E eu estou realmente preocupado, Completei todas as missões possíveis hoje, Galera, Todas que estavam disponíveis no mapa, Todas que estavam disponíveis no mapa, Absolutamente todas, E não liberou a missão ainda, Eu estou muito preocupado com isso, Não sei o que vai acontecer, Porque o jogo, Não está me dando mais opções, Está aí, Mais uma, Olha, Para não dizer que eu não fiz todas, Olha, A Santa está voltando, Não sei se eu sou cego, Estou procurando aqui as missões, Vocês estão vendo que não tem, Só tem aqui, Mesmo assim, Nada demais, Só tem a certa, Matar infestações, Eu não vou fazer mais isso, Já fiz isso tanto no jogo, Já perdi personagens com isso, Inclusive, Não por isso, Mas, Bom, Só tem mais uma missão, E eu vou fazê-la para, Para não ficar feio, Vamos lá, Vamos lá, Destruir mais alguns, Destruir mais alguns zumbis com você, Vamos lá, Continua, Segue, Segue o caminho, Vamos pegar, Rapaz, É melhor a gente nem pegar esse carro, Putz, Os carros estão todos já, Meio que quebrados, Galera, Então é melhor a gente, Pegar esse daqui mesmo, Está muito mal, Pior que os dois estão no mesmo estado, Então não tem jeito, A rua é essa aqui, Que a gente vai entrar, É um orelhão isso aqui, Não, É uma placa mesmo, Nossa, Meu Deus está confundindo a placa, Ih rapaz, Esse carro não tem nem pneu mais, Cadê onde que é, Eu não vi, Ah tá, Está na nossa esquerda aqui, Vamos entrar aqui então, Por aqui mesmo, E quebrar todo mundo, Vamos dar porrada em todo mundo de novo, Rapaz, Vamos dar porrada, Cadê, Cadê, O que que tem de zumbi aí, Não tem zumbi aqui, Return to Rome, Nossa mano, Eu acredito que dessa vez foi bug mesmo, Aí está, Resolvi todos os problemas da casa, Fiz todas as missões possíveis, Disponíveis, E agora se o jogo estiver bugado, Infelizmente vai ser o título do vídeo, Gameplay bugado, Sem missão principal, Eu não acabei a missão, Nossa velho, Isso foi ridículo também, Vocês não viram galera, Faz de conta que vocês não viram isso aqui, Simbora, Vamos lá, Entra aí, Nossa, A mulher entrou, Não, Ela entrou por dentro mesmo, Ela entrou pela janela, Quebrou a janela, Do abrigo, Tá, Olha só, Tem uns zumbis vindo, A SEM está chegando, E nada acontece, Simplesmente nada acontece, A SEM está chegando, Está passando pelo portão, Dá para ver pelo mapinha ali, O pontinho verde se movimentando, Vamos ver o que acontece, Chegou, Trouxe munição, Não tenho nem noção, Do que fazer mais galera, Bom, Se você está aí, Frustrado como eu, Me diz aí, O que a gente deve fazer, Então é isso, Não sei o que a gente vai fazer, Estou completamente, Desnorteado no momento, Eu espero que esse bug, Seja corrigido, Não sei, Como vai ser corrigido, Talvez eu entrando, Mais uma ou duas vezes no game, E, E de repente, A missão aparece, Talvez eu não tenha feito, Alguma coisa, Talvez eu tenha que fazer, Alguma outra coisa, Mudar, Sei lá, De repente os ares, Se você sabe galera, Por favor, Deixa aí nos comentários, Não deixa de, De me apoiar, De me ajudar, Para a gente conseguir, Finalizar essa série, Com chave de ouro, Ok? Espero que eu não tenha, Feito nada de errado, Pelo contrário, Eu acho que eu fiz tudo certinho, E, Consegui mostrar pelo menos, Acho que 90%, 99% das funcionalidades, Do game, Eu mostrei, Certo? A única coisa, Que eu não mostrei, Foi isso aqui, Veículo delivery, Que eu vou, Acabei de chamar, E o Ray, Acabou de, Acho que o Ray, Acabou de botar, Um veículo aqui, Para mim, Vamos ver, Nossa, Olha o carro, Que o cara me arranjou, Só esse carro aqui, Beleza, Paguei a influência lá, Para ter esse carro, E está aqui o carro, Galera, Se você gostou, Então, Não tem mais o que fazer, Não tem mais o que fazer, Não dá mais para fazer nada, Não tem mais nada para fazer no mapa, Então, Se você gostou, Por favor, Galera, Dá o joinha, Favorita o vídeo, Compartilha nas suas redes sociais, Me adiciona no Facebook, A gente bate o papo super legal, Estou sempre lá colhendo seu feedback, E o canal tem crescido a passos largos, Eu acredito que muito devido a isso, Eu gosto de estar em contato direto com meus inscritos, E isso tem sido um diferencial, E tem me feito muito bem, Muito obrigado a todos, Um abraço, E até a próxima, Se Deus quiser, Valeu galera, Um abraço, Fui!